Olá pessoal, começando mais um vídeo do canal. Já vou falando para vocês, muito obrigada a todos que se inscreveram e continuam se inscrevendo no meu canal. Já somos quase 10 mil inscritos. E para você que ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo nesse quadradinho vermelhinho que está aí, inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho para todas as notificações que todo dia tem aula no canal. Aula não, gente, por enquanto ainda não tem aula, tem vídeo. Meninas, ontem eu postei um vidinho rapidinho dos trabalhos que eu estava fazendo. Eu estava na parte daqui, dessa toalha de mesa, e eu terminei. Ficou assim, ó. Ela nem cabe aqui na cama. Ela tem 91 centímetros de uma ponta do abacaxi à outra. Na cama não coube ela toda. E eu fiz ela neste fio. Barbante supremo cru, brilho ouro. Número 4, tex 640, contém 1097 metros. Mas o seguinte, eu não gastei nem a metade do rolo. O rolo eu paguei aqui 25 reais. Vamos dizer que eu tenha gastado a metade. Então, a metade de 25 é 12,50. Então, ela tem 91 centímetros. Eu comecei ela ontem à tarde, de noite eu parei. Hoje eu comecei de volta, era meio-dia. Terminei, finalizei, ó, todos os abacaxi. Tudo igual tá no vídeo da Val Torres. Ela é muito querida, ela ensina muito bem. E pra quem é rapidinho e fazer, né, não demora. Eu vou vender essa toalha de mesa. Eu gastei, não esquecendo. Eu comprei o rolo a 25, mas o rolo dá pra fazer duas. Então, vamos botar que eu gastei nessa aqui, que tá pronta, 12,50. Eu vou vender ela, aqui na minha cidade, a 100 reais. Então, é um lucro certo, sim. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Às vezes a gente acaba criticando que fulano vende uma peça mais barata do que outra. Mas menina, pessoal, a gente às vezes não sabe o que a pessoa tá passando em casa. Entende? Você não sabe, a gente não sabe. Então, às vezes eu vejo em algumas aulas, assim, alguns canais, as pessoas criticando que fulano vende por 25, tá dando as peças de graça, que isso, que aquilo. Mas a gente não sabe o que a pessoa tá passando. E às vezes acaba criticando e falando demais. Então, vamos aprender a ser mais humilde, né? É igual as minhas peças, eu vendo no valor que eu quero. Se eu botar na minha cabeça que eu vou vender esse trilho aqui, essa toalha de medo, a 75, eu vendo. Porque quem sabe o quanto demorou pra fazer é eu. Então, vai da gente. Entende? Outra coisa, hoje uma senhora me mandou um comentário pedindo pra mim gravar o jogo de banheiro econômico. Eu vou tentar gravar essa semana, que eu ainda tô terminando aquela passadeira que eu mostrei ontem. E eu tô com dois tapetões de sala fazendo ao mesmo tempo. Então, hoje eu tirei um pouquinho do meu tempo pra vir aqui mostrar ela, ó. Mostrar ela mais de perto pra vocês. Ela é bem trabalhada com os abacaxis, tá? Bem feitinha. Aqui, no papel do barbante, diz pra trabalhar com a agulha 2,5 a 3. Eu trabalhei com a agulha 2,5. Pra ficar com o ponto assim mais fechadinho, né? Mais bonito, né? O abacaxi aqui, ó, que lindo. Eu acho que não parece um abacaxi. Eu acho parecido mais com o morango e as folhinhas aqui. Mas cada um, cada um. Então, amanhã, se der, eu venho mostrando a passadeira pronta, aquela que eu tô criando. Ela tá dando um pouco de trabalho, porque eu faço um pouquinho, desmancho um pouquinho. Então, desde já, agradeço a todos que já são inscritos no canal. Peço a vocês que deixem seu like, deixem seu joinha. E, se Deus quiser, sobrando um pouquinho de tempo e ajudando a melhorar um pouco mais o meu celular, eu vou gravar pra vocês aquele tapetão, um brinco de princesa redondo, que eu fiz a postagem na comunidade do meu canal, pra vocês verem. Que ficou muito lindo. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. Então, beijo, boa semana pra todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.